Fala pessoal, beleza? Doutor Arthur Ferreira aqui falando e hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês no nosso canal Dica do Veterinário e como sempre eu estou gravando ultimamente alguns vídeos rápidos, peço desculpas para vocês porque os vídeos vão sair sem edição porque eu estou com outro projeto criando alguns novos cursos, então eu não estou perdendo tanto tempo para editar os vídeos, beleza? Desculpa, se você gosta dos nossos vídeos dá joinha, comenta, compartilha porque isso ajuda muito o nosso canal e a gente poder impactar cada vez mais pessoas, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o assunto que muitas pessoas me perguntaram que é a respeito da Ivermectina para cães. Existe no mercado um medicamento chamado Ivomec, ele é muito difundido principalmente no interior do país e as pessoas geralmente quando veem ou notam um animal com pulgas, com carrapatos elas falam, ah vamos utilizar um antiparasitário. Grande parte da nossa audiência são pessoas que moram no interior, que tem acesso a vários medicamentos principalmente de uso em fazendas, em sítios e é muito comum as pessoas terem realmente esse medicamento Ivomec disponível lá para uso nos seus bovinos, né? Para quem tem boi, cabrito e porco, entre outros. E aí as pessoas costumam achar que o cachorro é como se fosse um boi pequeno e querem utilizar aquele spray lepsi de roxo, querem utilizar o Ivomec, querem utilizar diversos outros medicamentos que existem para os bovinos, querem utilizar nos cães. E aí que mora um grande problema porque dentro de uma clínica veterinária a gente atende todos os dias diversos problemas de intoxicação nos animais que poderiam ter sido evitados se essas pessoas buscassem um pouco mais de conhecimento e informação antes de sair aplicando esses medicamentos. Eu sei que tem pessoas que vão comentar ah, doutor, mas eu aplico isso aí há anos, meu pai aplica, meu avô aplica. E eu vou te convido a procurar os outros vídeos que a gente falou sobre esse canal e falando sobre esse tema e dá uma olhada nos comentários. Nos comentários vocês vão ver o quanto de relato de pessoas dizendo que não sabiam, pessoas que intoxicaram, pessoas que mataram os seus animais porque aplicaram de uso indevido. Então não sou eu que estou inventando isso para vocês para colocar medo, ah, que vocês vão aplicar isso e o seu cachorro vai intoxicar aí porque o Arthur é veterinário, o Arthur quer vender consulta, porque não quer. Cara, se você fala isso é porque você não conhece o meu trabalho, porque eu não estou aqui por dinheiro, não ganho nada para estar aqui, mas eu quero realmente ajudar as pessoas a cuidarem melhor dos animais. Então eu conto com a sua ajuda compartilhando esse vídeo para que as pessoas tenham acesso a isso. Não é uma invenção minha, não é uma invenção da minha cabeça. Muitos casos de intoxicação todos os dias. Existe sim um protocolo para uso desses medicamentos para controle de sarna, para controle de carrapatas, mas o cálculo deve ser muito bem realizado por um profissional, por um médico veterinário. Não é um cálculo de padaria que você vai fazer 1x2 dividido por 3 pelo peso do animal. Não é algo simples que eu consegui ensinar para vocês por aqui. Segundo fator, que existem animais que têm uma sensibilidade no fígado que não podem tomar esse medicamento de forma alguma, nem na menor dose possível. Terceiro ponto, eu só consigo saber se esse animal tem um fígado bom para tomar a ivermectina depois que eu fizer exames. Não aceite aplicar esse tipo de medicamento ou que o seu veterinário aplique esse tipo de medicamento sem você antes fazer pelo menos um exame de sangue. Não tem como eu saber se o animal pode tomar um medicamento ou não pode tomar um medicamento sem fazer um exame. E eu sei que aí é um ponto difícil porque várias cidades do país não tem tantos veterinários, não tem laboratório, não tem recursos para trabalhar adequadamente. Mas aí a responsabilidade é do veterinário, é do profissional. Quando você aplica na sua casa e você acaba intoxicando o seu cão, você vai pagar o preço. Na verdade, seu cachorro vai pagar o preço, porque seu cachorro vai ficar doente, vai começar com vômito, diarreia, ele começa a ficar prostrado, abatido, salivando bastante, começa a tropeçar nas próprias pernas, cambaleante. O olho fica meio a pupila dilatada. São os principais sintomas de um animal que está intoxicado com esse princípio ativo com a ivermectina. Então tome cuidado, porque se você aplicar, é você que vai pagar o preço. Se você não tem um veterinário, se não tem veterinário na cidade, não tem veterinário na sua cidade, não tem veterinário no seu bairro, aí por perto, então você já está correndo um grande risco, porque você vai correr, você vai aplicar e se der pepino, se der problema, aonde é que você vai correr ajuda? Não adianta vir aqui mandar mensagem para mim no vídeo e falar, ai doutor, pelo amor de Deus, meu cachorro está morrendo, o que eu faço? Cara, não tem o que eu fazer, porque eu vou falar para você, precisa colocar ele no soro, precisa fazer antitóxico, precisa fazer um exame para ver qual o tamanho da intoxicação no fígado dele. Ou seja, não tem como eu te ajudar, por mais que eu tenha bom coração e eu realmente queira te ajudar e as pessoas mandam mensagens desesperadas, garanto que vai vir gente aqui. Comente aqui embaixo, você vai ler os comentários depois aqui. Então, preste muita atenção antes de sair querendo automedicar o seu cão. Quando você faz isso, a nossa vida é feita de escolhas. Então, você escolhe, eu quero pagar por uma consulta para fazer uma avaliação com um profissional ou não, eu prefiro pagar o tratamento em casa. Ah, eu acho muito caro a consulta, quero tentar eu mesmo o tratamento em casa. Não tem problema, pode tentar o tratamento em casa. Só que é uma escolha que você fez de, se não resolver, o seu animal pode ter problema. Você pode causar um problema no seu animal. Não tem problema nenhum, eu continuo sendo seu amigo e estou aqui ainda querendo te ajudar. Mas eu estou dizendo que é uma escolha. Ah, doutor, mas aquelas pipetinhas de passar no dorso, mas aquele spray de passar a coleira, o comprimido contra pulgas e carrapatos é muito caro. Tudo bem, eu sei. E aí você escolhe a opção de falar, não, eu não quero pagar por aquilo porque eu acho aquilo muito caro. E eu prefiro correr o risco aplicando o Ivomec, aplicando a Ivermectina no meu cão. Não tem problema nenhum. Só que se amanhã ou depois o seu cachorro começar com algum tipo de intoxicação, algum tipo de problema de saúde, aí você vai buscar ajuda. E simples assim, vai ter pessoas que vão aplicar e não vai ter problemas, mas grande maioria vai ter muitos problemas e vão ter que depois pagar caro com o veterinário. E aí entra um e fala, ah, mas o veterinário é muito caro, mas o veterinário é mercenário, mas o tratamento... Mas você escolheu, você não quis pagar caro num medicamento contra pulgas e carrapatos que é feito para cachorro, que é testado para cachorro, preferiu pagar barato em um produto que custa, sei lá, um real. Uma aplicação de Ivomec, de Ivermectina, custa menos de um real. É muito barato. As pessoas preferem empurrar esse risco por causa de economizar 50 reais por mês pra comprar uma pipeta pro cachorro, paga 50 centavos na injeção pra dar no cachorro. E aí um dia o cachorro morre. Se o cachorro não significa nada pra você, o cachorro é só um cachorro pra ficar latino e tal? Beleza, até vai. Agora, tem pessoas que falam, ah, o cachorro é meu filho, é meu amor, é meu tudo, eu paguei caro no cachorro, ah, eu cuido como se fosse filho, eu não sei o que, meu bem-vindo da família. Aí você vai, pra esse cara, você vai falar que você vai economizar por causa de... Você vai economizar dinheiro? Quando a vida está em risco, não existe dinheiro. Se o seu pai estiver internado precisando fazer uma cirurgia que custa 20 mil reais, cara, você vai falar que você não vai dar um jeito de conseguir esse dinheiro? Você rala dia, noite, madrugada, você vende de casa, você vende de carro, você sai pra carpi, lote, você faz qualquer coisa, mas você dá um jeito de levantar o dinheiro, porque aquela pessoa é muito importante pra você. E o cachorro, por causa de 50 reais por mês, as pessoas, ah, não, eu não quero, ah, é muito caro. Eu aprendi o seguinte, caro é algo que você paga e não funciona. Caro é aquilo que você compra e não tem resultado, é aquilo que você compra e não resolve o seu problema. Isso é caro. Quando você compra algo e resolve o seu problema, seja um curso, seja um treinamento, seja um livro que você aprende a fazer algo novo, seja um remédio que cura a sua dor, um remédio que cura o seu problema, isso não é caro. Percebe? Então, por exemplo aqui, esse vídeo é caro ou é barato? Você não está pagando nada por esse vídeo. E aí? Ele está resolvendo algum problema? Ele está te ajudando de alguma forma? Pois é. Então, se isso gerou algum tipo de valor pra você, quer dizer que você saiu barato demais esse vídeo. Saiu barato demais essa informação de você poder salvar a vida do seu animal, ou melhor, compartilhar isso com mais pessoas pra salvar a vida de outros animais, de mais pessoas que talvez queiram utilizar esse produto. Não terminou o vídeo ainda, vou cumprimentar com vocês mais uma informação. Alguma das pessoas que me mandaram mensagens, também perguntando, a repito, da Ivermectina, quando ela é vendida em comprimidos. E existe a Ivermectina também vendida em comprimidos. Mas, o que vocês têm que lembrar é que a Ivermectina em comprimidos, ela é específica para a cão. Beleza. Mas, se vocês forem ler a bula, que é o que ninguém quer, né? Então, a pessoa compra um carro, ninguém quer ler o manual de instruções. Com um liquidificador, ninguém quer ler o manual do usuário, o manual de instruções. A pessoa compra o medicamento, ela não quer ler a bula pra ver como é que funciona e pra que serve aquilo. Essa é a parte chata. É mais fácil eu vir aqui no YouTube e pesquisar e ver se tem algum mané falando alguma besteira pra mim. E a pessoa acredita em qualquer idiota que grava vídeo na internet, tá? Talvez eu seja mais um desses idiotas. Mas, eu não tô pedindo pra você confiar em mim. Se você quiser acreditar, você acredita. Se não, segue a sua vida e pesquise em outro blog de outra menininha falando besteira na internet. Ai, cachorrinho fofinho. Não tem nada contra, mas você escolhe de quem você quer escolher seguir as informações, beleza? É um vídeo pesado esse, eu sei. Mas, eu preciso desabafar. Vamos lá. Esse medicamento, Ivermectina, em comprimidos, ele é específico para cães. Mas, ele tem uma dose específica para o seu cão. E, quando a gente fala de dose, você vai ver lá que tá escrito um comprimido não sei o que pra tantos quilos, um comprimido pra cachorro não sei o que. E aí, vai tá escrito, siga as instruções do médico veterinário. Porque o veterinário, pra ele passar essa dose, não é porque eu sou veterinário que eu posso passar essa dose. Eu também não sei a dose. Por quê? Porque eu tenho que examinar o cão. Eu tenho que saber qual a condição física desse cão. Se esse cão está saudável, se o cão está bem de saúde, se o cão realmente pode tomar esse medicamento ou não. Como eu falei, sem o exame de sangue, sem saber se a função do fígado dele, a função do rim dele está boa. Eu não posso dizer, porque às vezes ele toma esse medicamento, ele se intoxica, mesmo usando a dose do fabricante. Porque ele tá alérgico àquele produto, ou ele está intoxicado, já tem algum problema acontecendo ali. E eu não vi e dei o remédio. Então, a dose, não que eu tô, de novo, querendo vender consulta pra vocês. Eu não quero, gente. Eu quero ajudar vocês. Eu quero que vocês entendam que não tem como você saber, por telepatia, saber como está seu cão. Se o seu cão tá saudável ou não. E eu vou, se eu falar besteira, vou matar o cachorro de muita gente que vai assistir esse vídeo. Então, tem que ser analisado esse cão. Tem que avaliar, saber que raça é, como é esse cão, se o rim e o fígado estão funcionando bem. Para tu poder calcular qual a dose. Dentro de qualquer medicamento, a gente tem a dose máxima e a gente tem a dose mínima. Então, tem a dose mínima pra esse medicamento fazer efeito e a gente tem a dose máxima. Porque acima disso, começa a intoxicar o cachorro. Então, pensa aí, por exemplo, um medicamento pra dor de cabeça. Pega um remédio qualquer que você toma pra dor de cabeça. Aqueles comprimidinhos marronzinhos lá, por exemplo. Vai, não vou fazer propaganda aqui. Aí você toma aquele comprimidinho pra dor de cabeça. Você tá com uma dor de cabeça leve, fraca ou moderada. Você sabe o nível da sua dor. Percebe? Você sabe o nível da sua dor. Então, você vai, vou tomar um comprimido. Aí dá uma hora, não passa a sua dor de cabeça. O que você faz? Você toma mais um comprimido. Dali dá uma hora, não passou a sua dor de cabeça. Você vai tomar mais um comprimido. Cara, percebe? Você chega uma hora, se você tomar demais, você vai começar a se intoxicar. Se você tomou e não resolveu, é sinal que a dor de cabeça não é tão simples. É algo mais sério. Você precisa buscar ajuda. Você vai ficar tomando remédio pra dor de cabeça até quando? Sem buscar ajuda. Percebe? É a mesma coisa com o seu cachorro. Não é comprar o remédio e vir e usar. Ah, usou, não funcionou. Usei, não funcionou. Vou aumentar a dose. Eu vou fazendo de qualquer jeito. Não é assim. Você pode intoxicar e matar o seu cachorro. Eu falo porque, porra, tenho um veterinário há 11 anos. Fui dono de quatro clínicas. Eu via todos os dias o número de casos intoxicados por causa desse medicamento. Então, existe sim a ivermectina em comprimidos específica para cães. Mas, não aceite sugestões de pessoas que são leigas, pessoas que não têm conhecimento e não têm respaldo. Quando você vai num veterinário, ele é o responsável. Se ele intoxicar o seu cachorro, se ele fizer algum erro, você tem como brigar com ele. Você tem como ir lá e perguntar, ô doutor, pá, mas o que aconteceu? Como foi? E tal. Ele é responsável pra responder por isso pra você. Agora, o balconista da agropecuária, o balconista do pet shop, o vizinho de não sei quem, o irmão da tia, do cunhado, eles não são responsáveis. Se ele passou esse medicamento pra você e intoxicou o seu cachorro, tchau, obrigado. Não tem o que ser feito. Aconteceu, aconteceu. Você não queria uma dica gratuita? Você não queria economizar uma consulta? Então, aconteceu. E tem relatos aqui. Tem um relato de uma pessoa que mandou e falou, olha, doutor, eu levei meu cachorro, eu tava com um carrapato. Ele veio na agropecuária, o cara da agropecuária aplicou uma injeção e agora meu cachorro tá aqui, gastei mais de R$1.500 na consulta. Ele relatou, tá lá no outro vídeo nosso, que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição pra vocês. Sabe, ele colocando com as palavras dele, postei no Instagram pra quem me segue. Cara, ele gastou mais de R$1.500 por conta daquilo. Ele me perguntou, ele veio me perguntar numa boa se ele poderia fazer algo contra a agropecuária. Eu falei que não, porque, teoricamente, ele que levou. E ele preferiu levar pra um cara que não tem obrigação, o cara não tem obrigação, não tem informação pra responder sobre aquilo. Se você leva no veterinário aí, sim, aí o veterinário tem a clínica, tem o CNPJ dele, tem o CRMV dele, que garante que ele tem que saber o que ele tá fazendo. Ele é responsável por aquilo, porque ele foi formado, ele estudou para passar aquela informação. Percebe a grande importância e a grande diferença? E aí tem pessoas também me perguntando a respeito da ivermectina humana. Tem ivermectina humana, pode usar no meu cachorro, pode não sei o que, faz mal? Não tem diferença, o princípio ativo é um só. Tanto a veterinária, a usada pra boi, a usada pra cachorro, a usada pra humanos, é a mesma ivermectina. É um medicamento que pode ser muito tóxico, independente, se você não souber usar, se você não usar na dose correta, pode ser tóxico. Se o seu cão tiver algum problema hepático, pode ser tóxico. Sendo veterinário, humano, ou de cachorro, ou de boi, não importa. Vai dar problema. Se, salvo exceções, quando foi indicada pelo seu veterinário. Se foi o seu veterinário que indicou, cara, aí tudo bem, porque aí você, primeiro, você sempre tem que confiar no veterinário que você está escolhendo. Se você não confia no seu veterinário, então tem alguma coisa errada. Mude de veterinário. Você não tem lá o seu médico de confiança, o seu pediatra pra cuidar dos seus filhos? Então, você não tem lá o seu cabeleireiro que cuida do seu cabelo. Você não tem as pessoas, os profissionais que peçam serviço pra você, um encanador, um pedreiro, um eletricista, um mecânico. São profissionais de confiança, aquele que você leva, você continua fazendo serviços periódicos. O veterinário tem que ser da mesma forma. Se você não confia nele, é difícil você acreditar em algo que ele vai dizer. Agora, se você confia, cara, então fecha os olhos e segue o que ele está falando. Porque ele conhece o seu cão, ele fez exame, ele acompanhou. Ele vai ser o profissional capacitado para te dizer. se você vai usar ou não. Então, sendo por prescrição médica, pode usar sem medo. Sendo sem indicação médica ou só de qualquer blog da internet, qualquer vídeo e não sei o que que vocês assistiram aí, tome cuidado, beleza? Espero que vocês não tenham problema com isso. Espero profundamente que a gente não receba mais esse tipo de dúvida e pergunta das pessoas com medo ou mesmo relatando problemas. Mas, infelizmente, eu sei que grande parte das pessoas vai continuar utilizando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Dá joinha, curte, compartilha, se inscreve. Lancei recentemente o nosso curso Manual da Aposta e Responsável. Vou deixar o link aqui embaixo. Nesse curso, Manual da Aposta e Responsável, é um curso que eu criei com muito carinho, com muito amor, para conscientizar todos os donos de cães quais são os quatro pilares que são fundamentais para que você tenha um cão saudável em casa. Você quer entender o seu cão? Você quer realmente saber cuidar adequadamente do seu cão? Pois é, nesse curso que eu fiz, ele está com um preço super acessível, muito baratinho. Você vai ter acesso aos quatro pilares. Se eu não me engano, são cinco módulos, são mais de 30 aulas. É um curso muito top. Tem vários depoimentos de várias pessoas, vários alunos. A gente já fez, nossa, mais de 150 vendas dele. Então, assim, um curso muito top, um curso muito bom. Não sei por quanto tempo ele vai estar por esse preço, porque quanto mais pessoas cumpram, quanto mais as pessoas aprovam o curso, eu estou complementando o curso. Ou seja, ele vai subindo de valor, tá? Então, talvez, não sei o valor que ele... Eu não vou falar o valor que ele está hoje. Não vou falar o valor que ele está, porque eu não sei qual data você vai assistir esse vídeo. Mas espero que vocês cumprem e você vai ter direito a um certificado. Você concluiu o curso, você vai ter o certificado de tutor consciente. Ou seja, você é uma pessoa responsável. Você merece o meu respeito e a minha atenção. E eu estou separando alguns bônus, alguns materiais exclusivos para quem for aluno desse curso. Então, não deixe de aproveitar. Clica aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar para você o link. Aproveite essa grande oportunidade que você vai ter uma série de benefícios. Daqui para frente, para quem comprar, vai ter vários outros benefícios que eu vou criar e vou lançar. Ainda não tirei tudo da cabeça ainda, mas você vai aproveitar. Você vai acompanhar todos os benefícios que você vai receber. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até mais.